Ele se andou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, partindo o meu coração Como um barco no rio, sem vela dos outros se atrasa Como um pássaro ferido na ponta da aça Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Ele se andou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, partindo o meu coração Como um barco no rio, sem vela dos outros se atrasa Como um pássaro ferido na ponta da aça Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Rosas d'água, procurando por você Menos são as luzes da ansiedade Eram cortes de ansiedade Do desejo de te ver Um coração cegado vendo as mágoas Os olhos rossos d'água, procurando por você Menos são as luzes da ansiedade Eram cortes de ansiedade Do desejo de te ver Um coração cegado vendo as mágoas Os olhos rossos d'água, procurando por você Menos são as luzes da ansiedade Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida e me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que sofri Quando perdi você E chorei E chorei Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida e me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar E que quer voltar Não dá mais Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que eu sofri Quando perdi você e chorei Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei com você, com você Lágrimas, lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei com você, com você Lágrimas, lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei com você Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso mais Não controlo quando vou te ver, só penso em te amar Eu não posso o teu jeito esquecer quando vem o meu mar O teu jeito não é um qualquer, só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser, é de dominar Quando acordo e vejo você em outro lugar Os meus olhos começam tremer de tanto chorar Meu carinho me faz ser, é de dominar Nessa vida só tem prazer quando vem me amar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Não controlo quando vou te ver, só penso em te amar Eu não posso o teu jeito esquecer quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer, só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser, é de dominar Quando acordo e vejo você em outro lugar Os meus olhos começam a tremer de tanto chorar Meu carinho me faz ser mulher Que precisa quando quer amar Nessa vida só tem prazer quando vem me amar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Vem cá menina bonita Me abraça, me chama de amor Estou por um carinho Não posso mais ficar sozinho Se não vem me chama que eu vou Não posso mais ficar contigo Dessa vez você me magoou Te vi passando com ela Brincando com os meus sentimentos Tudo bem agora chegou O que eu disse pra mim não importa Eu falei foi da boca pra fora Importante pra mim é seu amor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Vem cá menina bonita Me abraça, me chama de amor Estou por um carinho Não posso mais ficar sozinho Se não vem me chama que eu vou Não posso mais ficar contigo Dessa vez você me magoou Te vi passando com ela Brincando com os meus sentimentos Tudo bem agora chegou O que eu disse pra mim não importa Eu falei foi da boca pra fora Importante pra mim é seu amor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor É o forró mando estilos É o forró mando estilos O que eu disse pra mim não importa Eu falei foi da boca pra fora Importante pra mim é seu amor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Quando a saudade apertar Pode me chamar que eu vou Te pego, te boto no colo Te dou carinho e amor Na festa de vaquejada Seja no frio ou calor Quando precisar de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Eu tenho que te falar Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama Me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor Oh, 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 oh Pantar estrelos Quando a saudade apertar, pode me chamar que eu vou Te pego, te volto no colo, te dou carinho e amor Na festa de vaquejada, seja no frio ou calor Quando precisar de mim, pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste, não posso te ver chorar Coração bate no peito, parece que quer me matar Preciso tanto te ver, eu tenho que te falar Me apaixonei por você e meu desejo é te amar Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu vou, saiba que eu vou O amor é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção que enlouquece o coração para tezahl de se amarra Um documento que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amigo e meu desejo é te amarra É um delírio, não dá para segurar É uma doideira carregada de emoção Que enloucaça o coração, tudo cheio de seu marrom Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Tem muita gente que não sabe o que é o amor Amor, amor, é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Que enloucaça o coração, faz a gente se amarrar É um crime cometido, confupido É um delírio, não dá para segurar É uma doideira carregada de emoção Que enloucaça o coração, faz a gente se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Banda estilo Tem muita gente que não sabe o que é o amor Amor, é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Que enloucaça o coração, faz a gente se amarrar É um crime cometido, confupido É um delírio, não dá para segurar É uma doideira carregada de emoção Que enloucaça o coração, faz a gente se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, é o que dói no coração Felicidade, amor Que só você me dá Não dá pra desfazer Todo esse amor em mim É só você chegar Pra eu ficar assim Acho melhor calar Você vai precisar Seu jeito de olhar Querendo só você Te quero, te amo Te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no meu coração Te quero, te amo Te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no meu coração Bandas de luz Alguém já te falou Que sem você, amor Felicidade, amor Que só você me dá Não dá pra desfazer Não dá pra desfazer Te amo, te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no meu coração Te quero, te amo Te espero no último verão Te espero no meu coração Me abraça, que eu quero sentir o teu calor Me abraça, que eu abraça, que eu quero sentir o teu calor Me beija Me beija E mata o desejo do meu amor Estando contigo, vou até o céu Me abroça, que eu faço Me abalça, que eu amo Me abrindo, me abroça Quando se loucura Eu amo te amar Estando contigo, vou até o céu Percurro as estrelas, tu é papo de mel Me embalas, me amas em qualquer lugar Uma doce loucura, eu amo te amar Você é mais que uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Você é mais que uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Pantais de luz Me abraça, que eu quero sentir o teu calor Me beija, me mata o desejo do meu amor Estando contigo, vou até o céu Percurro as estrelas, tu é papo de mel Me embalas, me amas em qualquer lugar Uma doce loucura, eu amo te amar Você é mais que uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Você é mais que uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Você é mais que uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Bate coração, com esse amor de fantasia Me bate coração, que eu preciso despertar Esse amor todo dia me leza e me deixa à toa É um deserto, tem você que vem perto e eu não poder te tocar Bate coração, com esse amor de fantasia Me bate coração, que eu preciso despertar Esse amor todo dia me leza e me deixa à toa É um deserto, tem você que vem perto e eu não poder te tocar Na emoção, tem você que vem comigo cara a cara Te vejo até como o deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, tem você que vem comigo cara a cara Te vejo até como o deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Bate coração, com esse amor de fantasia Me bate coração, com esse amor de fantasia Me bate coração, com esse amor de fantasia Esse amor todo dia me lesa e me deixa à toa É um deserto ter você aqui bem perto e eu não poder te tocar Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Volta pra mim Me diz sem maldade Que não vai me fazer chorar Nem vai me fazer sofrer Mostra pra mim Que é realidade Que teu amor é todo meu Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Banda e estilo Banda e estilo Volta pra mim Me diz sem maldade Me diz sem maldade Que não vai me fazer chorar Nem vai me fazer sofrer Mostra pra mim Que é realidade Que teu amor é todo meu Meu coração Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Diz que sente saudade Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem maldade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Te entreguei meu sonho Toda minha vida Pensando que você iria me amar Não passou de um sonho De uma fantasia Eu hoje te chamo e você não está O que você sentia era paixão Que veio como chuva de verão No começo foi tão forte Mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha Liga pra mim E você não está O que você sentia era paixão E veio como chuva de verão No começo foi tão forte Mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha Depois você partiu sozinha E eu me deixou Com medo de ficar sozinha Com medo de ficar sozinha Com medo de perder você Agora eu já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Com medo de ficar sozinha Pisei em todos os espinhos Aceitei todos os caprichos Porque tinha medo de perder você Agora eu já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Panta e estilos Com medo de ficar sozinha Pisei em todos os espinhos Aceitei todos os caprichos Porque tinha medo de perder você Agora eu já estou cansada Agora eu já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Com medo de ficar sozinha Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Quero matar minha sede Curtir esse beijo Tocar esse chão Quero armar minha rede E que você se deite E toque o meu coração E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Quero você o tempo inteiro Com seu jeito parceiro Quando me fala de amor Quero você beija a flor dos campos Por força de um encanto Você me aflou E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Bom destino Quero matar minha sede Curtir esse verde Tocar esse chão Quero armar minha rede E que você se deite E toque o meu coração E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar Se realizar E juntos sonhar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Quero você o tempo inteiro Com seu jeito parceiro Quando me fala de amor Quero ser Quero ser Beja flor dos campos Por força de um encanto Você me aflou E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão se realizar E juntos sonhar um sonho de amor Não precisa falar nada, tento te entender Os teus sentimentos, só você que pode ter Eu vou esperar, porque quem ama espera Quem ama perdoa, porque ama Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Vou te colocar entre as estrelas do infinito Para eu olhar e ver o céu bem mais bonito Então você será a minha estrela esperança Sempre que brilhar eu sei que tenho alguma chance E enquanto lembrar que alguém te amou demais fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu E enquanto lembrar que alguém te amou demais fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu Não precisa falar nada, tento te entender Os teus sentimentos, só você que pode ter Eu vou esperar, porque quem ama espera Quem ama perdoa, porque ama Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Vou te colocar entre as estrelas do infinito Para eu olhar e ver o céu bem mais bonito Então você será a minha estrela esperança Sempre que brilhar eu sei que tenho alguma chance E enquanto lembrar que alguém te amou demais fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu E enquanto lembrar que alguém te amou demais fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu E enquanto lembrar que alguém te amou demais fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu E enquanto lembrar que alguém te amou demais fui eu Também me diga quando vai voltar Pois a saudade está doendo em mim Eu só lhe peço que venha ligeiro Faça qualquer coisa, não me deixe assim Queria tanto estar contigo agora Te abraçar, te dar muito carinho Depois de um beijo fica bem juntinho Te fazer dedinho, te amor, te enlouquecer Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Estou sentindo tanto a sua falta O tempo todo pensando em você Uma saudade apertando o meu peito Coração com medo de perder você Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar Queria tanto estar contigo agora Queria tanto estar contigo agora Queria abraçar, te dar muito carinho Queria abraçar, te dar muito carinho Queria abraçar, te dar muito carinho Estou sentindo tanto a sua falta O tempo todo pensando em você Uma saudade apertando o meu peito Coração com medo de perder você Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Eu já tentei te esquecer, não sei tirar Você da cabeça sei que não dá Tento não consigo sempre estar comigo em qualquer lugar Te vejo em cada pessoa que passa na rua Sempre confundo com a imagem boa Me perdo no espaço, procuro não acho Você não está Eu sei que vai ser difícil É tarde demais É quase impossível voltar atrás Nem trazer de volta pro meu coração Eu me pergunto por que Eu me pergunto por que Sempre insisto Querendo você Nunca desisto Meu caso virou mais uma obsessão Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar 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 Não sou ninguém sem te amar Vem viver comigo, amor Vem viver comigo, amor Vem viver comigo, amor Eu me pergunto por que Eu me pergunto por que Sempre insisto Querendo você Nunca desisto Eu me pergunto por que Meu caso virou mais uma obsessão Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar Não sou ninguém sem te amar Vem viver comigo, amor Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar Eu sou ninguém sem te amar Vem viver comigo, amor Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Tudo eu já fiz por te amar Mas não pude evitar O ciúme foi demais em mim Mesmo sentindo tanto amor Foi tão grande a minha dor De te ver me humilhar assim Tudo eu já fiz por te querer Minha vida era você Você e eu Eu e você pra mim Mas o que era tanto amor Você transformou em dor E não sabe o quanto foi ruim Agora o meu amor Não quero mais te dar Agora o novo amor Eu quero encontrar Sofri por te querer Agora quero amar Quem me passa feliz A quem eu possa me entregar Agora o meu amor Não quero mais te dar Agora o meu amor Agora o meu amor Agora o meu amor Eu quero encontrar Sofri por te querer Agora quero amar Quero amar A quem me passa feliz A quem eu possa me entregar Quando há estilos Tudo eu já fiz por te amar Não pude evitar O ciúme foi demais em mim Mesmo sentindo tanto amor Foi tão grande a minha dor De te ver me humilhar assim Tudo eu já fiz por te querer E minha vida era você Só você Você e eu Eu e você pra mim Mas o que era tanto amor Você transformou em dor E não sabe o quanto foi ruim Agora o meu amor Não quero mais te dar Agora o novo amor Eu quero encontrar Sofri por te querer Agora o meu amor Não quero mais te dar Agora o meu amor Agora o meu amor Eu quero encontrar Sofri por te querer Agora o meu amor São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração São João São João São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração São João Meu São João São João Toda alegria Toda poesia no meu coração São João Toda alegria Toda poesia no meu coração São João 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 é fogueira, São João no céu é balão Dança quadrilha na poeira, isso é que é São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração São João, São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você num balão Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ainda lembro do meu tempo de criança Vi o vaqueiro correndo atrás do gado Hoje recordo aquele tempo passado E muita festa, cantoria e vaquejada Naquele tempo era muito diferente O vaqueiro tocava a vida de gado Hoje em dia já está tudo mudado Só o vaqueiro se lembra do passado Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo Vi muita festa, cantoria e vaquejada Viva o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Viva o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Viva queira! E foi assim tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso E foi assim tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso Vou lembrar de ti, dos momentos lindos De onde estivemos e amamos juntos Vou lembrar de ti, de tudo que falava Pra quando voltar eu repetir Te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez Bandas de luz Bandas de luz No percurso da minha vida Tive alegria de te encontrar Fiz no meu dia uma canção Minha alegria era um refrão Você é meu único amor E foi assim tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso E foi assim tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso Vou lembrar de ti, dos momentos lindos De onde estivemos e amamos juntos Vou lembrar de ti, de tudo que falava Pra quando voltar eu repetir Te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez Quando me vi nos teus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Quando beijei sua boca Quase morri de paixão Foi o amor que eu sempre quis pra mim Dentro do meu coração Quando me vi nos teus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Quando beijei sua boca Quase morri de paixão Foi o amor que eu sempre quis pra mim Dentro do meu coração Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Quando me vi nos teus olhos Te senti no coração Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Vem pra mim Como chuva de verão Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim Não pense assim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Não pense assim Sou todo seu, meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Do meu coração está no seu Não pense assim, seu coração está no seu Quem acha que você já está procurando uma mulher Quando você chega em casa finge que não me vê Se deita na cama tentando esconder Que esteve com outra em qualquer lugar Eu como não sou boba, fico calada Apago a luz, não falo nada Pra ver se você consegue dormir Deixo você descansar até de manhã Preparo o café sem reclamação Sem transparecer que estou com raiva Tudo isso é de mim mesma, não sou valentona Sou ciumenta, mas tenho vergonha Não gosto de brigas, nem sou de brigas Olha, vou dar um tempo pra você aprender Meus sentimentos, tentar entender É um absurdo o que você faz Se você não me quiser, é só me dizer Não fique com pena, vou entender Meu amor é puro, mas o seu não é Vá viver sua vida, que eu vivo a minha Não pense você, que eu vivo sozinha Você indo embora, eu vou procurar Minha felicidade não foi com você Quem sabe com outro eu possa viver O resto da vida sem me humilhar Vá viver sua vida, que eu vivo a minha Vá viver sua vida, que eu vivo a minha Não pense você, que eu vivo sozinha Você indo embora, eu vou procurar Minha felicidade não foi com você Quem sabe com outro eu possa viver O resto da vida sem me humilhar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nessa vida de andar pelas estradas Dia e noite por aí batendo marcha O gigante de pernas e borracha Que eu conduzo é a minha profissão A saudade aperta o coração Quando lembro da minha doce amada Que é ansiosa com a minha chegada Passa o tempo todo olhando na janela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Às vezes fica aborrecido quando um guarda Usando a fada pra mostrar autoridade Esquece a honra e a sua integridade Vendo a todo motorista algum dinheiro São essas coisas que aborrecem o camionheiro Às vezes tenho vontade de fazer guerra Mas vou em frente, subo, serra e desço, serra E com saudade do Caymmi na banguela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Bando dos estilos Com a estrada me leva enquanto da minha利ia E aperta o coração Quando lembro da minha dança amada Fiquei ansiosa com a minha chegada Passo o tempo todo olhando na janela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Às vezes fica aborrecido quando guarda Usando a farda pra mostrar autoridade Esquece a honra e a sua integridade Pedindo a todo motorista algum dinheiro São essas coisas que aborreçam o camionete Tem vontade de fazer guerra Mas vou de frente surto serra e desço serra Ficou saudade do Cayme e Nabanguela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva enquanto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada Enfrenta o mar, em um bar pra vela Lembro a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim Enfrenta o mar, em um bar pra vela Lembro a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar A noite cai e a lua vem com ela O vento sopra a minha vela Faz onda nas águas como fazem seus cabelos A noite cai e a noite cai e a lua vem com ela A noite cai e a lua vem com ela O vento sopra a minha vela Faz onda nas águas como fazem seus cabelos O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar Enfrenta o mar Em um bar pavela Lembra a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim Enfrenta o mar Em um bar pavela Lembra a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar O vento que sopra vai me fazer voltar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração Vou abrir minha janela Vou abrir minha janela Pra você entrar por ela Quando noite aquela lua Com certeza ser só tua E entregar meu coração E fazer amor escondido Com gosto de pecado Deixa tudo para o lado Não querer saber de nada E pensar só em nós dois A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração Vou abrir minha janela Pra você entrar por ela Quando noite aquela lua Com certeza ser só tua Com certeza ser só tua E entregar meu coração Meu coração E fazer amor escondido Com gosto de pecado Deixa tudo para o lado Não querer saber de nada E pensar só em nós dois E pensar só em nós dois Bandestinos A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração Vou abrir minha janela Pra você entrar Pra você entrar por ela Quando noite aquela lua Com certeza ser só tua E entregar meu coração O meu coração E fazer amor escondido Com gosto de pecado Com gosto de pecado Deixa tudo para o lado Não querer saber de nada E pensar só em nós dois A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada, louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Eu só quero é ter você, meu amor, vem me fazer feliz Te quero a vida inteira, essa paixão verdadeira, meu coração é quem diz Te quero a vida inteira, essa paixão verdadeira, meu coração é quem diz Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Meu coração bate acelerado, arretado, doidinho pra te ver Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Meu coração bate acelerado, arretado, doidinho pra te ver Bandestinos, bandestinos Eu só quero é ter você, meu amor, vem me fazer feliz Te quero a vida inteira, essa paixão verdadeira, meu coração é quem diz Te quero a vida inteira, essa paixão verdadeira, meu coração é quem diz Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Meu coração bate acelerado, arretado, doidinho pra te ver Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Meu coração bate acelerado, arretado, doidinho pra te ver Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Meu coração bate acelerado, arretado, doidinho pra te ver Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Meu coração bate acelerado, arretado, doidinho pra te ver Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser Há muito tempo estou apaixonado, amarrado pelo seu jeito de ser